E um obrigado ao Pati e ao Silva. Está faltando os patos do guarda, nem tanta menaridade, que eles são os filhos ganhados. E o dois! É, valeu, entendeu? É, valeu, entendeu? É, valeu, ok? Bom, nós estamos com a nossa traição aqui no público, Como vocês sabem, a campanha do futebol é do beat dance, e agora nós também temos o futebol.